A série Visibilidade em Debate, realizada pela Unidade Nacional de Capacitação e a Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais e, com o apoio da Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, apresenta uma série de cinco episódios relacionados à diversidade, como forma de marcar a visibilidade da comunidade LGBTQIA+. A discussão envolve assuntos importantes relacionados a direitos humanos e os temas são tratados à luz do que tem sido decidido pela jurisprudência, provocando um diálogo jurídico. Hoje, recebemos a doutora Patrícia Rego, Procuradora de Justiça do Ministério Público do Acre, para debatermos o reconhecimento de união estável, homoafetiva e adoção realizada por pessoas nessa situação, temas que foram decididos na ADPF 132 e no Recurso Especial 1.281.93 de São Paulo. A doutora é diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, do Ministério Público do Acre, coordenadora do Centro de Atendimento à Vítima, coordenadora do Natera, foi Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Acre nos anos de 2012 e 2013, é Mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e Doutoranda em Ciências Jurídicas pela Univale e Universidade de Alicante, na Espanha. Doutora Patrícia, é um prazer recebê-la aqui hoje. Na decisão sobre a adoção por casal homoafetivo, a ministra Carmen Lúcia frisou a importância da família independentemente da sua Constituição, já que a Constituição Federal não efetua qualquer distinção. Nas palavras da ministra, sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa, dá para compreender que a nossa Carta Magna não emprestou ao substantivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. Diante disso, doutora, a senhora pode nos contar quais as implicações do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal das uniões homoafetivas como entidade familiar e os direitos das pessoas envolvidas nessas uniões? Bom dia, Monique. Eu quero cumprimentar todas, todos e todos que estão nos assistindo nesse momento. Quero agradecer o convite e quero louvar a iniciativa pelo pioneirismo, pelo ineditismo de um programa como esse para tratar de um tema tão caro, tão relevante para o Estado democrático de direito, em tempos em que as violações de direitos humanos, em especial de minorias, estão sendo ameaçadas e nós estamos tendo que conviver com isso e, portanto, dar a ola forte, visibilidade para essas temáticas, é digno de muito louvor. Então, o meu reconhecimento, o meu elogio ao Conselho Nacional do Ministério Público, em especial aos conselheiros Luciano Freire e à doutora Fernanda Marinela, pela iniciativa. Antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de estabelecer o meu lugar de fala, de que lugar eu vou falar hoje, né? Então, eu falo aqui hoje como uma mulher cisgênero, heterossexual, mãe de quatro filhos homens e também como uma procuradora de justiça, membra integrante do Ministério Público do Estado do Acre, que atua na defesa da população LGBTQIA+. Eu atuo num centro de violência de gênero que defende os direitos das vítimas de violência com características homotransfóbicas. Então, é deste lugar que hoje eu vou falar aqui. Antes de responder a tua pergunta propriamente dita, eu queria fazer um registro aqui, que é muito importante. Este ano, nós estamos comemorando, exatamente há dois meses atrás, porque a decisão que nós vamos comentar hoje aqui, que reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, ela é de maio, 5 de maio de 2011. Portanto, em 5 de maio passado, há dois meses atrás, essa decisão fez 10 anos, né? E isso é motivo de fato de muita celebração, porque foi uma decisão histórica, um divisor de águas, e eu ouso dizer aqui que a decisão, nas duas ações de controle, que é uma DPF, como você disse aí, a 132, e uma ADI, a 4277, que teve como relator o ministro Aires Brito, numa decisão, um voto também brilhante e histórico, foi uma abertura de portas para a efetivação plena da cidadania no nosso país. Essa decisão, como muito bem elucidou aí a doutora, a ministra Carmem Lúcia, ela interpretou o conceito de família conforme a Constituição Federal, se aproximando de uma visão menos reducionista e trazendo a família para um lugar de afeto. Então, o Supremo vai ali se distanciar desse conceito de família, como eu disse antes, mais reducionista, ligado à questão do vínculo biológico, sanguíneo, formal, de casamento, de procriação, para um lugar aqui de um vínculo afetivo, de sustentáculo emocional, independente de orientação sexual, independente de diferença de sexo. Essa é a grande pano de fundo da decisão, é interpretar esse conceito de família e de união estável em concordância com a nossa Constituição. Nós sabemos que a orientação sexual, ela faz parte da própria condição humana e é natural. E, por isso, exercer a nossa sexualidade plenamente com liberdade é um direito fundamental da pessoa humana. E, como tal, a nossa orientação sexual, a orientação sexual de cada pessoa, ela não pode ser um fator de desigualação jurídica. Pelo contrário, ela, por ser um direito fundamental, ela deve ser garantida e reafirmada e não ser motivo de discrímine. A nossa Constituição Federal, e é preciso dizer o óbvio aqui, mas nos tempos atuais, no contexto social, político e jurídico atual, a gente precisa estar reafirmando o óbvio. Então, a nossa Constituição Federal tem como objetivo maior da República construir uma sociedade justa, igualitária, solidária e promover a igualdade e a não discriminação. E toda pessoa, portanto, independente da sua orientação, tem o direito sagrado, num regime democrático de direito, que é o nosso, de perseguir a felicidade, de buscar o pleno desenvolvimento das suas capacidades, de exercitar, como eu disse antes, a sua liberdade sexual e, portanto, de constituir uma família também, que faz parte da busca para a felicidade e do plano de vida de muitas pessoas. E pessoas com orientação sexual diversa do padrão da heteronormatividade têm, portanto, o direito de constituir família. Portanto, as duas decisões, que são dois acordos, do Supremo Tribunal Federal que trata dessa questão, que discutiu essa temática, elas vêm reafirmar esse direito de pessoas homossexuais, de casais homossexuais, de constituírem uma família e, como tal, gozarem da proteção jurídica do Estado integral. Então, a decisão, ela vem justamente declarar em constitucionalidade desse tratamento desigual dado à união homoafetiva até então. E, por isso, é um divisor de águas e abre aí a possibilidade para a garantia de uma série de direitos. E quais são esses direitos? Todos os direitos. Hoje, no Brasil, e quanto a isso não há discussão, um casal homoafetivo tem os mesmos direitos, enquanto família, de um casal heterossexual. Portanto, são direitos de família, direito à paternidade, à maternidade, e aí está o direito à adoção, que daqui a pouco nós vamos tratar, direitos sucessórios, direitos previdenciários, todos os direitos. E isso tem que ficar absolutamente claro hoje aqui, já que o tema é esse. É importante dizer também que o Brasil foi o primeiro país no mundo a reconhecer a união homoafetiva como entidade familiar numa decisão jurídica. E poucos sabem disso, mas a Unesco conferiu a esses acórdãos o título de patrimônio documental da humanidade. Então, esses acórdãos estão inscritos num registro de patrimônio mundial da humanidade como documento material. Isso é algo bem curioso, importante, mas que muitos desconhecem. É importante dizer também, para fazer justiça e para que a gente possa fazer uma reflexão, nós estamos fechando o mês do orgulho LGBT, e como eu disse antes, temos muito que evoluir, porque todo dia somos sobressaltados na imprensa com violações dos direitos dessas minorias sexuais. O Brasil, como se sabe, é o país que mais mata pessoas trans, é campeão em violações de pessoas LGBTs. Então, é preciso fazer justiça aqui e afirmar que todas as conquistas e garantias de direitos dessas minorias, elas têm sido efetivadas como resultado do papel contramajoritário do Supremo Tribunal Federal, através de decisões judiciais. Nós precisamos refletir sobre essa mora, no meu sentir, absurda e inaceitável, que se encontra o nosso Congresso Nacional. Uma mora legislativa na afirmação desses direitos, na afirmação da nossa Constituição Federal, direitos fundamentais, que são a pedra angular do Estado Democrático de Direito. E, em razão dessa lacuna, o Supremo tem reafirmado esses direitos, através de ações de controle de constitucionalidade, dando interpretações conforme a Constituição. Daí, a importância dessa decisão em ampliar esse conceito de família, que a gente precisa entender também que conceito de família, desde que o mundo é mundo, não é um conceito estático, hermético, fechado, mas ele é um conceito aberto e em constante evolução. Ele está inserido dentro de um contexto social e histórico de um povo. Nós sabemos aqui que a civilização ocidental já foi uma sociedade matriarcal. Há dois mil anos, se acabava a sociedade matriarcal, se começava uma sociedade patriarcal. Portanto, o conceito de família é mutável e, hoje, tem esse lugar, esse vínculo de afeto totalmente dissociado, como eu disse antes, do critério biológico, do critério sanguíneo e do critério formal, que é o casamento, da procriação e, principalmente, da questão da diferença de sexo e gênero. Portanto, concluindo a pergunta, os casais homoafetivos, hoje no Brasil, as suas famílias, as famílias que são constituídas por eles, têm proteção integral do Estado brasileiro. Doutora, hoje nós enfrentamos a situação de que a legislação não regula a adoção para os casais homoafetivos. E, diante dessa lacuna, os juízes têm a necessidade de recorrer à analogia para suprir, para poder aplicar o direito a essas situações, tendo a necessidade de fazer uma interpretação teleológica para garantir a aplicação desses direitos. Qual que é a opinião da senhora a respeito disso? Olha, é exatamente o que eu falei agora há pouco, Monique. O judiciário brasileiro é quem tem garantido os direitos dessas minorias em razão da mora legislativa e que se contra o Congresso Nacional. Nós sabemos disso, nós precisamos discutir isso enquanto cidadãos, enquanto membros do Ministério Público. A sociedade precisa discutir esse assunto da mora legislativa. Nós sabemos que há no Congresso Nacional uma posição de uma bancada que é religiosa, que tem feito um trabalho no sentido de que essas pautas não avancem ali na casa do povo, mas nós precisamos entender também que nós vivemos num Estado laico e que o Estado laico veta que a moral religiosa possa limitar a liberdade do ser humano. Esse é o Estado democrático de direito, no Estado laico e que veta, como eu disse antes, qualquer moral religiosa como limitador da nossa liberdade. Portanto, a gente precisa discutir isso. Com relação à adoção, não tem o que se discutir. Não há que se fazer grande, como disse a ministra Carmen Lúcia, quando decidiu a decisão, muito esforço intelectual para decidir um processo como esse. Eu acabei de historiar agora há pouco e comentar a decisão do Supremo com relação à união estável homoafetiva. Hoje, no país, com a decisão do Supremo, uma decisão unânime, em uma decisão que é vinculativa, todos os direitos que tem um casal héteroafetivo são garantidos ao casal homoafetivo e a adoção é um deles e não pode ser diferente. Nós não podemos criar obstáculos para a adoção aonde não tem. Primeiro, porque não pode haver discriminação em razão da orientação sexual. Segundo, porque o Estatuto da Adoção e o ECA não traz nenhuma limitação e nenhum obstáculo com relação a isso, como eu disse antes. O que é uma adoção? Nós temos que refletir sobre o que é a adoção. A adoção é um ato com amor. Dialoga com afeto ou afinidade. A adoção é dar a uma criança ou uma adolescente um lar que ele não tem. inserir no seio de uma família uma criança ou uma adolescente que está em situação de vulnerabilidade. Portanto, a possibilidade de adoção homoafetiva, ela deve ser encarada e entendida como a oportunidade de se tirar uma criança em situação de vulnerabilidade e se colocar no lar. Quais são os argumentos? No meu sentir, não tem como prosperar nenhum argumento jurídico em desfavor de uma adoção homoafetiva que deve seguir naturalmente o mesmo rito, os mesmos procedimentos e os mesmos critérios de uma adoção heteroafetiva. Nada mais, nada menos. O argumento, no meu sentir, que há e que nós temos visto é um argumento preconceituoso e conservador de que a condição, a orientação sexual dos pais pudessem, de alguma forma, influenciar os filhos ali que estão, que seriam adotados, que seriam criados. E isso é uma falácia. Nós temos, em vários países, legislações que disciplinam a questão da adoção homoafetiva, países que autorizam isso e que regulamentam, através de leis, os países escandinavos, aqui na América Latina, o Chile e a Argentina, nós temos a Bélgica, a Holanda, várias experiências exitosas. Se nós formos buscar, temos vários precedentes no STJ, no Supremo Tribunal Federal, nesse sentido. Se nós formos buscar e ler os votos e os acordos, nós vamos ver várias citações de estudos psicológicos, no sentido de afirmar que orientação sexual não define conduta má ou diferente dos filhos em criação. Então, na realidade, a decisão judicial que vai se distanciar da decisão do Supremo, dos precedentes do STJ, no sentido de garantir essa adoção, são decisões, no meu sentir, que operam contra o direito e contra a jurisprudência vigente e de forma preconceituosa, e como tal, devem ser combatidas. O que deve prevalecer, Monique, numa adoção, no meu sentir, são os princípios da dignidade da pessoa humana, o da igualdade jurídica, o da igualdade constitucional, mas, principalmente, e também, o princípio que é ver o melhor interesse da criança e do adolescente. O que está em jogo numa adoção é o bem-estar da criança e do adolescente. E é isso que tem que cuidar os magistrados. E o Ministério Público também, porque eu faço aqui uma ressalva, que nos precedentes lá, os primeiros precedentes, inclusive nesse recurso especial de São Paulo, a partir de uma apelação de São Paulo, as apelações partiram do Ministério Público. Nós, que temos que garantir e afirmar a igualdade, estamos questionando e fazendo distinção por orientação sexual. Então, nós precisamos rever isso também. Muito bem colocado, doutora Patrícia. E, bem, se nós pudermos aproveitar o raciocínio em relação à necessidade de aplicação extensiva da lei e a falta de legislação tratando especificamente sobre essas famílias, seria possível a aplicação da Lei Maria da Penha aos casais homossexuais e transexuais? Bom, eu entendo que sim. Eu sou uma fã da Lei Maria da Penha. Eu acho que a Lei da Maria da Penha, ela traz um pioneirismo ineditismo digno de louvor e de ser ressaltado e de ser comentado e de ser discutido e de se criar novas teses. Então, dentro desse espírito de inovação, de pioneirismo, a Lei Maria da Penha, lá atrás, já define família ali no seu artigo 5º, inciso 3 e 5, como esse lugar de vínculo afetivo. Quando ela define o que é violência doméstica, ela fala que a violência doméstica se dá num ambiente onde há vínculo íntimo de afetividade. Acho que é exatamente esse o termo que a Lei Maria da Penha coloca. E ela traz naquele parágrafo único lá embaixo que essas relações pessoais independem de orientação sexual. Portanto, no meu sentir, a Lei Maria da Penha, ela deve ser aplicada integralmente para casais homo ou hétero afetivos, independente de orientação sexual. E a Lei Maria da Penha deve sim proteger todas as mulheres, independente de orientação sexual e independente de identidade de gênero também. Embora não haja textualmente o termo identidade de gênero ali, no artigo 2º, salvo engano, mas é uma interpretação que não há outro caminho para se levar. E nós temos precedentes também. Eu tenho orgulho de dizer que o meu Ministério Público foi precursor nesse sentido. O primeiro precedente brasileiro que concedeu medidas protetivas para uma mulher transexual foi aqui no Acre, numa ação proposta no caso de uma vítima, uma mulher transexual vítima de agressões reiteradas pelo seu companheiro. Essa mulher, naquela época, se dirigiu até a delegacia procurando proteção do Estado. Lá foi maltratada, humilhada e ninguém lhe acudiu. Uma mulher que já sofre exclusão desde o seu nascimento. Nós sabemos que as mulheres trans, o público trans, as mulheres travestis, a exclusão começa lá na família. Muitas delas já têm que cedo irem para a rua para exercer a sua identidade, os seus direitos de personalidade. São excluídas do mercado de trabalho, excluídas da escola, excluídas do Estado de tudo. Essa mulher procurou proteção na delegacia de polícia, procurou o Estado e não teve. E ela fez uma denúncia numa rede social e um advogado da OAB, da Comissão de Diversidade, ingressou com esse pedido de medidas protetivas. E naquele momento, nós do Ministério Público identificamos a denúncia e o promotor rapidamente fez um parecer no sentido de deferir, e fez a denúncia e o juiz decidiu. Esse magistrado, doutor Daniel, ganhou inclusive um prêmio do CNJ, e esse foi um precedente importante. Nós sabemos que outros estados, outros tribunais têm reafirmado isso, e não temos como decidir, entender e se manifestar diferente disso. Não tem como deixar de fora mulheres transexuais e travestis da proteção da Lei Maria da Fênia, pelo simples motivo de que elas são mulheres. Bem, e partindo da preocupação que a senhora já externou sobre a importância do posicionamento do Ministério Público sobre o tema, o que pode ser feito com o objetivo de reduzir a discriminação fundada em orientação sexual e identidade de gênero? Você disse pelo MP, né? Isso, por parte do Ministério Público. E essa é uma opinião pessoal, né? Personalista. Bom, Monique, eu acho o seguinte, eu acho que nós podemos fazer muito. Acho que esse é o nosso papel constitucional maior, como eu disse antes, defesa de direitos fundamentais, que é a pedra angular do Estado Democrático de Direito. E eu estou reafirmando aqui, gosto de dizer e ser repetitiva, que nós somos os guardiões do Estado Democrático de Direito. É a nossa razão de existir. Portanto, nós temos muito a fazer. Contudo, acho que nós fazemos pouco. Acho que o Ministério Público brasileiro faz pouco. E que nós devemos fazer essa autocrítica. Eu participo do Movimento Nacional de Mulheres, que eu quero aqui, inclusive, louvar e dizer que esse movimento existe, convidar as mulheres do Ministério Público brasileiro para integrá-lo. E foi produzido pelo movimento um documento que chama EMP Mulheres Diversidade, salvo engano. E ali, através de uma discussão democrática, se indicou várias medidas que podem ser adotadas pelo Ministério Público brasileiro no sentido de avançar nessa pauta da não discriminação e na afirmação desses direitos. Eu acredito, em primeiro lugar, que nós devemos ter um olhar interno. Nós não podemos cobrar da sociedade, do poder público, das demais instituições, fomento, indução e execução de políticas públicas se nós mesmos não fazemos isso na nossa casa. Eu acredito, e isso é uma premissa, que nós temos que liderar pelo exemplo. A liderança se exerce pelo exemplo. Então, se nós vamos cobrar de terceiros, nós precisamos fazer o nosso dever de casa. Então, assim, eu começo dando o exemplo do meu Ministério Público do Acre. Nós só tivemos uma regulamentação, uma resolução sobre nome social, que é um direito básico das pessoas trans. Quem trabalha com a população trans sabe o quanto é caro para esse público ser chamado, ser identificado pelo nome social, pelo nome com o qual a pessoa se identifica. É muito humilhante e constrangedor para quem não é assim tratado. Então, nós, no Ministério Público do Acre, só tivemos uma resolução que disciplinasse isso em 2017. Nós procuramos, à época, buscar em outros Ministérios Públicos resoluções no mesmo sentido, para que a gente pudesse utilizar como exemplo, e para a nossa surpresa, nós praticamente não encontramos. Salvo engano, acho que o Ministério Público de Pernambuco era o único que tinha. Eu não me recordo exatamente, mas pouquíssimos MPs. Até hoje, pouquíssimos têm. Então, nós precisamos avançar internamente com relação a isso. Eu faço uma outra provocação. Nós costumamos falar muito, cobrar e pedir para terceiros, para terceiros, representatividade. E nós já pensamos sobre isso dentro da nossa casa. Eu te indago, Munique, no Ministério Público Brasileiro, quantos, eu não falo nem membros, mas quantos servidores, servidoras transsexuais nós temos na nossa casa, nas nossas casas? Nós contratamos esse público trans? Então, na minha opinião, nós temos que começar fazendo um exercício interno, buscando coibir o preconceito e a discriminação e buscando trazer visibilidade para essas pautas na nossa casa. E eu dei dois exemplos aqui da questão da falta de representatividade dessas pessoas no nosso ambiente e da resolução do nome social. poderia dar muitos outros. Anteriormente, dei o exemplo que muitas vezes nós atuamos com uma visão preconceituosa, como no caso dos recursos do Ministério Público de São Paulo, teve um também, salvo engano, do Paraná, no sentido de ignorar um precedente do Supremo Tribunal Federal e ter uma posição, inclusive, no meu sentido, discriminatória. Mas nós podemos também, tem várias, copiar e imitar várias iniciativas, porque também existem iniciativas positivas no Brasil no avanço dessa pauta LGBT. Muitos ministérios públicos têm adotado comitês de diversidades, eu acho que esse é um caminho dentro da instituição, a criação de promotorias especializadas na defesa de direitos LGBTs. Vamos nos questionar quantos MPs no Brasil têm promotorias especializadas. A gente deve contar numa mão, nos dedos de uma mão. São muito poucos. Eu acho que é muito importante, essa é uma prática que no meu Ministério Público, no Ministério Público do Estado do Acre, a gente faz, é a questão de incorporar, e isso é fundamental, na pauta das escolas, essa temática como pauta transversal, para que a gente possa dar olofote, dar visibilidade para esses temas na nossa instituição, com campanhas publicitárias. Hoje, no Ministério Público do Estado do Acre, não há uma data que trate de pauta LGBT, que a gente não lance uma campanha de mídia nas nossas mídias sociais, em parceria com televisão, com rádio, mostrando para a população quais são esses direitos, sensibilizando tanto o público interno quanto o público externo, passando informação, combatendo desinformação e dando holofote e visibilidade para essas pessoas que historicamente têm sido invisibilizadas e marginalizadas. Doutora Patrícia, é um prazer enorme conversar com a senhora, é uma pena que nós tenhamos um tempo tão curto, tão exíguo, para poder ter um debate a respeito de um tema tão profundo e que demanda um amadurecimento muito grande, mas, infelizmente, é o que nós temos aqui. Então, eu passo a palavra à senhora, mais uma vez, para as suas considerações finais a respeito aqui do que nós estamos discutindo. Tá bom. Eu vou só concluir elogiando o CNMP mais uma vez e dizendo que eu acredito que o CNMP tem um papel relevantíssimo para mudar essa realidade. Ele, como órgão de controle do Ministério Público, ele pode muito bem fomentar e induzir boas práticas no sentido de afirmação desses direitos nos MPs estaduais e a unidade de capacitação, Monique, tem um papel fundamental. Eu acredito que a transformação de uma sociedade só se dá pela educação. O Ministério Público, ele não é descolado da nossa sociedade, ele não é um universo paralelo, ele se insere nessa sociedade e nós vivemos numa sociedade estruturalmente machista, estruturalmente racista e estruturalmente preconceituosa, LGBTfóbica. E o Ministério Público inserido nessa sociedade traz também, por ser estrutural, esse preconceito. e essas condutas hora ou outra elas são externadas a partir de ações nossas no exercício do nosso mistério, inclusive processual. E deixando assim de, ao invés de contribuir, trazendo um desserviço para a afirmação desses direitos. Então, eu acredito que o CNMP pode e nós devemos incentivar e eu torço por isso que ele venha estimular a partir das escolas dos MPs estaduais, dos MPs federais, dos seus diversos ramos, uma formação mais humanista, uma formação voltada para essas questões e que ela perpasse toda a grade de educação e de formação dos nossos membros e servidores. Acho que a unidade de capacitação pode dar uma contribuição forte nisso para mudar a nossa realidade, educando, desconstruindo, formando membros e servidores com essa sensibilidade para a atuação nesses direitos. E acho que isso pode acontecer desde a seleção do membro e do servidor passando ali pelo ingresso e a sua formação no estágio probatório e no decorrer da carreira. Então, eu não poderia encerrar esse nosso bate-papo sem fazer esse apelo ao Conselho Nacional do Ministério Público. E não só de forma preventiva, também, premiando, dando visibilidade para as práticas positivas que existem, mas também no sentido correcional. Eu acho que o nosso CNMP, como órgão de controle, deve sim reprimir, deve sim corrigir ações de membros e membras do Ministério Público brasileiro que estejam discordantes com o princípio da igualdade, com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de afirmação do direito das minorias. É assim que eu penso. E eu quero concluir só trazendo aqui uma frase dita pelo hoje ministro Barroso, mas naquela época, no julgamento da decisão do Supremo que afirmou ali a união homoafetiva como entidade familiar, lá atrás, em 2011, o ministro Barroso, ela era advogada, era procurador do Estado do Rio, que propôs ali a DPF e ele disse o seguinte, eu até anotei aqui para não esquecer, que a história da civilização é a história de superação de preconceitos. Portanto, como missão constitucional que é a nossa, avançar sempre nos valores civilizatórios, nós só vamos conseguir isso se nós avançarmos nos nossos preconceitos e nos preconceitos dos outros. Para mim, essa é a nossa grande missão e era isso que eu queria deixar aqui como lição final. Muito obrigada pela oportunidade. Para mim, essa é uma pauta muito cara, uma pauta que deve ser sempre de toda a sociedade brasileira. Doutora Patrícia, nós que agradecemos a sua gentileza de comparecer, a sua disponibilidade para vir aqui debater conosco esse tema tão relevante e que demanda ser discutido de uma forma franca, ampla, técnica, sob uma visão plural em um contexto de um ambiente democrático. Creio que seja esse o nosso objetivo e, com a série visibilidade, a gente buscou se ater a um debate técnico sobre todas essas questões, abordando a forma como a jurisprudência tem tratado de todos esses assuntos. Em nome da Unidade Nacional de Capacitação e da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais, nós agradecemos a participação da senhora, a participação de todos os palestrantes que participaram da série, agradecer todas as pessoas envolvidas nesse projeto, os membros auxiliares, doutor Diego Barbiero, a doutora Fabiola Sucassas, os nossos apoiadores, o Vladimir, a Olga, a Aline e todo o pessoal da área técnica do CNMP que nos possibilitou realizar, concretizar todo esse nosso projeto. Nós agradecemos a presença de todos e encerramos aqui. Obrigada. a